O Casamento É um buraco, uma cratera, um buraco do metrô Está lá dentro, está doidinho pra sair Estou maluco, pra cratera eu vou É isso aí, é isso aí De cabeça na cratera estão querendo me jogar É isso aí, é isso aí Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar É isso aí, é isso aí De cabeça na cratera estão querendo me jogar É isso aí, é isso aí Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar O Casamento é um buraco, uma cratera, um buraco do metrô Quem está lá dentro, está doidinho pra sair Eu sou maluco, pra cratera eu vou O Casamento é um buraco, uma cratera, um buraco do metrô Quem está lá dentro, está doidinho pra sair Eu sou maluco, pra cratera eu vou É isso aí, é isso aí De cabeça na cratera, um buraco do metrô Que cabeça na cratera estão querendo me jogar É isso aí, é isso aí Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar O Casamento é um buraco, uma cratera, um buraco do metrô Quem está lá dentro, está doidinho pra sair Eu sou maluco, pra cratera eu vou O Casamento é um buraco, uma cratera, um buraco do metrô Quem está lá dentro, está doidinho pra sair Eu sou maluco, pra cratera eu vou É isso aí, é isso aí De cabeça na cratera, estão querendo me jogar É isso aí, é isso aí Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar É isso aí, é isso aí De cabeça na cratera, estão querendo me jogar É isso aí, é isso aí Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar Eu não sou tatu, pra entrar nesse buraco, sou Tô na camisa de força, não dá mais pra segurar Eu não sou tatu, não dá mais pra segurar Eu não sou tatu, não dá mais pra segurar